Sem mais alongas, estamos aqui em mais um vlog Que era, calma aí, tipo, esse é o nome Galera, voltando aqui Porque aqui é o vlog De agora, a briga pelo controle Aqui na minha casa Tem uma Smart TV Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês, calma aí Vocês viram, né? Não, viram porque talvez Essa coisa só pô, também, bando de morcego E eu tô com uma pipoca Aqui Não sei pra que, eu peguei a pipoca no mês de prima Enfato Aí na Smart TV O foda É que pra pegar o controle Eu sei que você é mais ágil Eu durmo aqui com a minha avó, às vezes Eu acordo 5 da manhã Em 59 Corro, pego o controle, pergunto pra minha avó Se pode assistir Aí, quando eu acordo, eu vou perguntar Dormindo lá Com o controle na mão Tem que ser ninja Hum Fala uma coisa, é proibido É feio Fala de boca cheia Desculpa E... Eu queria gravar um vídeo Muito bom Que vai ser Hum... Uma temporada, tá? Temporada não Vai ser tipo o Tokyo Ghoul Doze capítulos A temporada 1 É um anime, tá? Vocês não sabem Do Carnic E... Vai ser de amor Porque eu tô com uma relação Numa menina na escola Isso E aí Eu tenho 10 anos E esse é muito novo Se vocês sabem onde eu moro Coloquem pra dar louvada 15 de abril E sair lá no Instagram Vou falar no finalzinho Ah, foda-se, boca cheia Dei que falar essa porra no vídeo E aqui tem um baúzão Tomar no pé Nós vamos É um baú de comida Tá acabando, né? Que eu pego tudo também E... Eu moro lá em cima Não, lá em cima não Eu moro lá em cima Sem mal Que vai virar a câmera Eu tô aqui de novo E eu vou Coisar um negócio aqui, tá? Coisar um negócio Eu vou parar a câmera aqui Espera um pouquinho Qual foi o cara? Ei, deixa eu falar mais com isso O cara que também é Zika Ela foi pra TV Né? E eu não tô falando o canal dela Fui hackeado Se inscreva lá É... Eu já me inscrevi faz tempo E eu sou tão bom Que eu tinha 3 celulares E cada celular tinha 6 contas E eu todas essas 6 contas Eu gastei tudo no celular No cara que a TV Só que aí depois Eu quebrei meus celulares E aí quando eu descobri Que o meu celular O canal dela foi hackeado Eu falei que Eu chorei porque Eu tinha gastado meu celular Eu falei pra mãe Calma aí Calma aí Deixa eu se inscrever nesse canal Aí depois eu quebrei meu celular Porque tava ruim E aí Quando foi hackeado Eu falei Nossa, eu quebrei meu celular Pra nada Ou para tu Tá, voltando a relação E... Tava tentando posicionar a câmera No bagulho Que fica ali, ó Calma aí, ó Aqui é a porta do banheiro Que é o ventilador Aqui atrás de mim, ó Não, é aqui Não, aqui é a porta do banheiro, cara Deixa eu apagar E... Eu fico... Porque ela fica assim, ó Eu gosto Não sei porquê E... E a fala... Do... Do Mauro Isso, Mauro na cara Eu cansei minha bateria toda Eu só não deu pra gravar hoje Eu tô gravando agora E... Já sei toda a minha bateria Assistindo o canal dele E também Eu vim falar Da briga no controle, né Aí, né Eu acordo todos os dias Só assim Nossa, você dá Nossa, mano Aí, né Então, galera Desculpa, mas Não posso mais gravar Porque minha avó Ela falou pra mim Sair do quarto dela Ela falou, sabe E aí, eu vou gravar só amanhã Continuação do Briga do controle Falou É, porque a Maria É, porque a Maria